Nova invenção asiática, o FoneGret, redefine a maneira de você levar o seu celular. Imagine ter liberdade total de movimento enquanto mantém o telefone seguro e acessível. Com uma rotação de 360 graus, ajuste o seu telefone para qualquer ângulo, tornando as tarefas do dia a dia mais fáceis e as aventuras mais seguras. Feito de silicone premium, é durável e se ajusta perfeitamente ao seu pulso ou guidão da bicicleta. FoneGret, a solução perfeita para um estilo de vida em movimento. FoneGret.